A série também explora temas de inclusão e diversidade, apresentando personagens de diferentes origens etnicas, econômicas e sociais, promovendo a aceitação e a compreensão entre as pessoas. Arnold é frequentemente retratado como modelo de resiliência e otimismo, enfrentando desafios familiares com determinação e esperança. A série capturou a essência das relações familiares, mostrando que, apesar das diferenças e conflitos, o amor e o apoio mútuo, prevalecem no final Arnold muitas vezes, se vê envolvido em planos malucos e aventuras instigantes com sua família, criando momentos memoráveis e divertidos para os espectadores. Os episódios frequentemente apresentam momentos de humor físico, slapstick, que atraem tanto crianças quanto adultos com seu apelo universal. Arnold é frequente.